Quantas vezes sobre mim lançaram pedras E tentaram destruir a minha vida No caminho prepararam armadilhas Foi tudo em vão Fui caçado feito um pássaro sem ninho Mas Deus me fez voar Fui caçado feito um pássaro sem ninho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Eu sei que vocês me conhecem, não é? Eu faço um programa na rádio da Bandaré, lá em Recife, que era muito escutado nos presídios, não é? Que em Curitiba do Norte, Paraíba, chamavam-se o Recado do Presidiário, e era muito escutado e muitas vezes se convertia com as leituras. Mas eu quero fazer uma gênera apresentação para vocês, para vocês que eu tenho que saber quem está aqui, não é? Eu me converti na cidade em 1998, eu tinha uma vida bem errada também, não é? Fui preso aposado pelo homicídio, fui preso pelo exército, conduzido de metralhadora com a delegacia, que cara importante, não é? Mas não é importante não, irmãos, é o homem sem Jesus. O homem sem Jesus é grande, pensa que ele é importante, que ele é terrível, que ele é o tal, que ele é o pampa, que e ele é o homem sem Jesus. Como é enfrentar com Jesus, irmãos? Como é enfrentar com Jesus? A Bíblia diz que o homem sem Jesus não é nada, querido. A Bíblia diz que o homem sem Jesus é pó e é cinza. Mas eu louvo a Deus, querido, que é 27 de setembro. Olha como é como marcar o dia, né? Que a gente se converteu. Quem já é crente aqui? Não perca a sua identidade de crente. Não perca a sua identidade de crente. E de todo mundo, já tem que você é crente. E o seu povo tem que pegar e tem que pegar a sua identidade. Ao que você pegar, tem que pegar a sua casa. É o seu povo, é o seu povo, é o seu povo. É o seu povo, é o seu povo. É o seu povo, é o seu povo. O mundo tem que fazer, mano. O mundo tem que fazer, mano. O que acha que o Senhor tem que pegar, o seu povo, é o seu povo. Porém, eu não sou é impossível agradar a Deus, a Bíblia também os afirmam que tudo é possível, aquele que é, olha aí, mas a Bíblia também os afirmam que a festa em obra é, obra, e não tem !!! an eu estava aqui na terra, para onde você passar o que quer fazer você vem, amém? na sua terra o que quer dizer é que vem, eu não vou fazer a terra eu acabei de ouvir na ceméria de Deus e fiquei na ceméria em 98 e no ano 2002 Deus me mandou fazer parte da igreja do princípio Angogun essa igreja aqui, viu irmãos? graças a Deus a gente até mudou na construção da igreja, não é? essa igreja é muito bonita, dentro de um dos maiores princípios da América Latina lá no princípio Angogun aqui tem o público da igreja, tem o som de primeira mas quem vai dizer irmãos? olha o patrão, eu tenho nada que eu tenho que fazer e aqui, nesse Tvd eu trouxe esse Tvd ou talvez alguém tenha nada e um patrão querendo ser Tvd peraí, é alto, não acontece a força de você fazer que está aqui no prazer que eu trouxe para vocês tem o rapão de hora de ver para o pessoal esse Tvd é um aniversário no ciclo de relação lá no princípio Angogun E quem prega lá era um dos mais perigosos lá, era o ex-favio da Aveirinha. Não sei se aqui chegou o nome dele, né? Porque em todo o Brasil está pregando. Graças a Deus que acompanhamos ele na barreira também, não precisa de algum. E acompanhamos ele quando saímos dentro da cadeia. Quando muita gente tinha, ó, gente, que a pasta vai ter um dos pão. Quem disse a pasta de crente? Esse é o pão, 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 pão. E nós já vamos estar aqui em casa, e também que eu testemunho a palavra de cultura do inferno. A gente já vamos testemunhar e hoje ele é uma vida VIP. E isso tudo, mas só fica bem. Você vai ter uma vida aqui, o que é que é que é? É uma vida VIP. E nós vamos pegar o nosso ex-favio da cidade, o nosso ex-favio da Bahia, o ex-favio da Bahia, o ex-favio da Bahia, presídio brasileiro, presídio torno marculino, aqui o presídio dos policiais que ele está aqui. Quando a gente faz desfavio, a gente já tem que acontecer desfavio de. E se eu te ver se eu laio mais um presídio, alguém sabe eu sou ele. Ah, eu sou eu, eu entro. Mas só ele já sentia o convidão, só ele o filho de Jesus que quer, o que ele quer, meu irmão, o que ele quer, eu já entrei em 33 com ele, 33, e nós me voltamos, né, que é que a minha filha, eu chegava de 5 e meia da frente, estava na fila, e quando começou a ir voar em braço, o policial errou pra mim já com raiva, porque todos me iam, sem parir nenhum, sem nenhum amigo lá dentro, mas eu tinha meus irmãos na fé, e quando eu estava na minha fila, aí o policial errou pra mim e disse assim, ei, irmão, eu disse aqui, vá sair da fila, você não estava aí não, vá lá no final, eu disse não, cheguei de 5 horas da manhã, você não estava aí não, que disse eu estava, eu fui me convidindo, não, não pegue a fila, e você não vai entrar não, lá do outro lado da rua, do outro lado é o cemitério, e eu peguei lá com uma corrente de aranha, né, aranha de barbado, e o sabor que ficou do outro lado, ele disse, olha só que me conhece, eu falei pra não, tudo bem, eu estou aqui, e fiquei até a minha presença ali perto do barbado, e de repente, ele entrando as coisas, olha só que eu falei, irmão, só que isso, não vai entrar não, tudo bem, e chegou um irmão pra mim e disse, olha irmão, eu vim de fora, onde é que fica mais gente em trás, fica aqui, aí não vai entrar não, o policial não vai entrar aqui, fica aí, só que eu vou levar a fila, e eu fiquei lá, de repente, ele chegou um sargento na portaria, veja como é o meu trabalho, o sargento chegou na portaria, olhou lá pra baixo, virou pra que eles soltaram, e dava um pesquinha, e disse, ô, soltaram, soltaram, e eu falei, meu sargento, vá lá no pavilhão, solta, só pra eles pulmarem os soldados lá, mas o sargento eu não quero saber, vá pra lá, e eu soltaram foi, e alguém disse, ô, olha irmão, Deus está tirando a barreira, eu disse, eu não vá, e eu soltaram, e eu fiquei, eu só batizou, e doeu a batizinha, e disse, você é bonita, eu baixei a cabeça, e disse, papai caixando desde o mundo, arrombando pra mim, e o nome doido, o nome doido, e ele saiu, e de novo saiu, ou dois, ô, você é minha grada, eu disse, eu saiu, você é minha grada, eu cheguei a cabeça, o que você está fazendo ali na grada, eu mando me tirar, vai me dar frio, mas vou vir aqui pra pegar a palavra, o que você está fazendo ali na grada, o que você está fazendo ali na grada, o que você está fazendo ali na grada, e ele disse, vai na grada, a paz do Senhor, eu sou da tristeza, a passaria de policiais, e eu lhe falei, 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 quando eu ia sair, quem me prepara, o policial cruz, e quando eu olhei pra aquele policial que é cruzado, você não me olhou, tá dizendo, o que você está fazendo aqui, eu lhe pregando a palavra, quem me derrou, sem nós, é ruiz, mas não necessarily não, o que você está fazendo aqui, o que você diz, é ruiz, que o mundo sem saber, o que você quer, e não tem uma coisa grande, Warum? Deus a grande e cumprir um, não refei essa palavra, Deus a coisa grande, Deus a palavra Deus a palavra primeiro depois tem respeito, amém? Deus a coisa grande, Deus a coisa grande, Deus a coisa grande, que que nem a angia. A partir de vez em que saíram dos homens, todos os pensamentos, todos os pensamentos, o 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